Olá, o Ministério da Defesa, comandado por o Nécio Paulo Sérgio de Oliveira, general de pijamas que se converteu em puxa-saco do capitão pedófilo Jair Bolsonaro, toma-nos a todos os brasileiros por parvos. Nécios, como Paulo Sérgio de Oliveira, são aquelas criaturas desprovidas de conhecimentos, desprovidas de discernimento, são estúpidos, são ignorantes, não têm aptidão para nada, são incapazes, são ineptos. Ou seja, Nécio é o ex-general Paulo Sérgio e o ser desumano e perverso a quem ele serve, puxando o saco e lambendo as botas, Jair Bolsonaro, que é ainda presidente da República. A definição cabe nos dois. Eles nos acham parvos. Creem que podem seguir enganando a todos. desde ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que os chamaram, que chamaram o Ministério da Defesa, ingenuamente, no mínimo, no mínimo, para ser gentil ao TSE, digo que foi ingenuamente, a fim de que integrassem o Comitê de Integridade das Urnas Eletrônicas. Até eles acham que enganam que somos parvos, até nós, os mais humildes e pacatos cidadãos, que ainda creem na civilização e na utilidade de exércitos. O Ministério da Defesa teve o desplante, o desrespeito para conosco, de anunciar hoje que não realizou a única missão que havia caído no colo deles, nesses trágicos anos da era Bolsonaro. Colo, aliás, repesado por doses descomunais de Viagra, Viagra e Cialis, pagos com dinheiro público, como restou provado no esmiuçamento do orçamento do governo. A missão que foi dada ao Ministério da Defesa fazer a tal auditoria inútil das urnas durante a votação do dia 2 de outubro, para constatarem o óbvio. Elas são invioláveis, inexpugnáveis, e as eleições brasileiras sempre foram limpas, desde a adoção do voto eletrônico, que começou de maneira paulatina em 1996, até que ele fosse universalizado em todo o país. Mentiroso ou conivente, Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, diz ao TSE que não tem relatório, pois não executou a missão, a única, frise-se, de alguma serventia do Ministério dele. porém, é de conhecimento público, fato espalhado por funcionário do próprio governo, que um relatório de integridade das urnas eletrônicas foi apresentado ao estúpido que ainda enverga a faixa presidencial, Jair Bolsonaro, e que o relatório cravava que as urnas são invioláveis, se mostraram indevassáveis no curso da eleição do dia 2 de outubro. Mas, como o fato não serve ao enredo de mentiras golpistas do Palácio do Planalto, o ex-general agora, Paulo Sérgio Nogueira, agora se converte em mentiroso para ser conivente com os crimes de lesa pátria que Bolsonaro comete. Não é aceitável que a sociedade brasileira, que as instituições democráticas, que a imprensa e nem mesmo que os outros militares, porque isso também os atinge, aceitem a manutenção de um governo que mente. No caso dos militares, eles não podem seguir aceitando um superior, o ministro da defesa, que mente, que não tem mais a mínima dignidade para vestir a sua farda. Ele não pode aceitar mentiras do ministro que os representa no governo, falam dos militares, nem as sórdidas inverdades do seu comandante supremo, que é o presidente da república. O presidente da república é mentiroso, e isso é inaceitável. Isso tem que ser considerado inaceitável e sórdido pelas próprias forças armadas. Nécio, parvo, ignorante, inapto, inepto, é o general Paulo Sérgio, e é Bolsonaro, é o governo. São os filhos corruptos desse presidente perverso. Nécios, não somos nós. Não brinquem com isso. Nécios, não somos nós. São vocês. Dia 30, precisamos pôr um fim nessa vilania e um fim pelo voto, no ritual democrático. Vote Lula para mudar tudo. Vote 13 para reconectar, reconciliar e reinventar o Brasil. É o que nos resta. Obrigado. Vamos à luta. Fiquemos nas ruas. Abraço. 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 O que é isso?